Sexta é dia de música aqui no BG. Hoje a gente vai pegar a BR-381 em direção sentido ao Vale do Aço. A nossa equipe na sucursal de Ipatinga vai receber o cantor fenômeno Vaninho Vieira. Ele está preparando lá o Botana Beca para poder fazer aquela apresentação junto ao Marcos Lessa e também o nosso Rodney Ferreira. A equipe está preparada para poder receber esse cantor fenomenal e que nasceu lá no Vale do Jequitinhonha. Olha só, a cultura expandindo. E o Vale do Jequitinhonha tem muita gente boa para poder exportar para o nosso Brasil afora e está lá o nosso Vaninho, tá bom? Mas quem vai apresentar ele melhor para a gente com mais categoria é o Marcos Lessa. É com você, meu amigo Marcos Lessa. Vou chamar ele aqui na tela. Pode colocar o Marcos aqui. Olha só, apresenta para a gente esse fenômeno. E está a galera assim, será que vai rolar uma rocha? Gente, não sei, o Marcos vai contar. Oi, Roberto. Olha só, aqui no Vale do Aço a gente tem uma gama de artistas da área musical. É até difícil às vezes selecionar, mas eu consegui um aqui que é bastante conhecido aqui da região, que é o Vaninho Vieira do Vale do Jequitinhonha, mais precisamente de Rio Vermelho. Está aqui na sucursal da TV Leste conosco. Vaninho, primeiramente quero agradecê-lo por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui nesta sexta-feira no quadro musical aqui do BG, viu? Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, Marcos. Eu sou muito grato também, vocês estão sempre assistindo meu trabalho aqui, sempre me convidando para fazer alguma canja aqui na TV Leste. Eu agradeço muito, obrigado pelo convite, fico honrado. Olha só, eu estava dando uma estudada, vendo o seu portfólio, você tem uma parceria, uma amizade muito grande com o cantor, o Paulinho Pedra Azul. Como é que começa essa amizade de vocês dois? Bom, o Paulinho, a gente começou a se relacionar musicalmente quando eu o convidei para cantar no meu disco, segundo o CD que eu gravei, o Tom Sobre Tons, uma canção minha. Ele ficou muito entusiasmado e admirado pelo teor da composição, pela qualidade. Vaninho, vamos fazer alguma coisa juntos, depois que a gente gravou juntos. Começamos a pandemia e já temos hoje uma lista de umas 30 músicas prontas. Temos até um projeto agora de um CD novo para o ano que vem. A gente está fazendo um disco nosso, nós dois juntos, com músicas nossas. Música autoral. Então vamos iniciar aqui o nosso bate-papo aqui no BG, para a gente então, para florear aqui o nosso bate-papo com essa música autoral de você e também do Paulinho. Vamos lá? Bom, eu vou cantar uma aqui que não é... Autoral. Eu vou cantar a do Paulinho, depois a gente faz uma autoral. Bente V, pode ser Bente V? Isso, isso, isso. Que é bastante conhecida, a gente gosta demais. Vamos lá então. Bem te vi, bem te vi, andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor Sua boca pingava mel Bem te quis, bem te quis E ainda quero muito mais Maior que mim se dão da paz E bem maior que o sol Um pedacinho, né? É quase que um poema essa música, né? É um poema, o Paulinho é um grande poeta, né? O Paulinho é um poeta de marca maior. E tem parceirinhas com mais de 40 parceiros no Brasil todo, não só eu, né? Gente da alta, da música grande aí. É engraçado que músicas como essas, é autoral, né? Perdão, não autoral não. Assim, não tem tempo, né? É atemporal, né? Atemporal. Em qualquer lugar que você esteja, né? Seja o ano, né? Sempre essa música bem te vi A música sobrevive, né? Porque não querendo criticar a música de hoje Mas a música de hoje é descartável, né? Você viu a música no rádio hoje Daqui a três semanas tem outra substituindo ela Com o mesmo teor, com a mesma leita Com o mesmo... As mesmas vozes cantando Parece que os caras todos são irmãos Nem sei se criticar Mas a música do... A música que foi feita em 1924 Noel Rosa Esses grandes compositores como Cartola Do samba do Rio de Janeiro Então é até hoje, tem mais de 100 anos Vinícius de Moraes Ô, Vaninho, quais são... Além do Paulinho, que é um grande amigo Que vocês desenvolvem um trabalho aí, né? Quais são os outros artistas Que você já fez shows aqui na região do Vale do Aço E em outras cidades E que você tem trabalhado aí dentro da área musical Eu tenho vários parceiros importantes Maurício Tizumba, que é um grande músico mineiro Que divulga a arte do tambor mineiro, né? No mundo todo Não só no Brasil, de viagem no mundo todo Celso Adolfo, né? Compositor daquela música, nós dois E outras maravilhosas composições Murilo Antunes, que é um compositor do Clube Esquina Meu parceiro também Tem outros, Arlindo Maciel Muita gente, muita gente Vou falar em Celso Adolfo Tem uma música dele bastante conhecida aqui Claro, vou aproveitar a sua participação aqui conosco Tem como você dar uma palhinha pra gente de Celso Adolfo Quem está em casa vai conhecer muito bem essa música aqui Vamos lá E nós que nem sabemos quanto nos queremos Que nem sabemos tudo o que queremos Como é difícil o desejo de amar Você que nunca soube quanto eu quis Que não me coube, não me viu raiz Nascendo, crescendo nos terrenos seus Quem não conhece, né? Quem não conhece essa música? Eu partiu em 82 Está aí até hoje A gente fica nos bares É a época em que eu nasci As pessoas agora vão saber quantos anos eu tenho Nasci um pouquinho antes 82 E como é que é a construção dessa música, né? E essa parceria de vocês, do Celso Adolfo? Não, especialmente do Paulinho, né? O Celso a gente está começando a compor agora O Paulinho, a gente faz música por internet, né? Às vezes me manda a letra Eu coloco música na letra Gravo, mando pra ele Ele publica no Spotify Publica no Facebook Nas redes sociais Ou então eu mando a letra A melodia gravada Só do instrumental Ele é perito em colocar a letra e a melodia Ele coloca na minha métrica exata Certinha E a gente faz música dessa forma Nunca encontramos fazer música, pessoalmente Ô, Vaninho, nossos telespectadores aqui do Balanço Geral Querem ouvir música, né? A gente, claro, vai aproveitar aqui o seu talento musical E além da MPB Você também explora muito aí na área internacional A gente estava conversando aqui, né? Antes de começar o Balanço Geral Janis Joplin Tem aí Dark Straits, né? Que você também domina Os anos 70, 80, 90, 60 Tudo domina assim bem Porque eu fui criado ouvindo muito isso, né? Pink Floyd, Beatles Eu sou o Beaton Maníaco, inclusive Eu tenho uma banda cover dos Beatles, né? Sou colecionador do pessoal E muito material e tal E nas noites eu canto muito internacional Isso me dá uma identidade mais forte Porque é uma coisa assim que Que algumas pessoas fazem com precisão, né? O inglês bem executado Com pronúncia correta Isso tudo o pessoal repara, né? Olha só, eu admito aqui que eu sou fã número um Dos anos 70, 80 Principalmente das internacionais E claro que eu vou pedir pra você aqui Cantar para os nossos telespectadores Janis Joplin Vamos lá Mercedes-Benz Ainda pegando o gancho da Internacional Que a gente tá quase no finalzinho aqui Da nossa participação Vamos tocar o toral Mas eu gostaria de pedir pra você Beatles Porque você também, o Vaninho Ele tem nos shows que ele faz O pessoal pede muito, né? Os Beatles Inclusive você tem um grupo, né? Tem uma banda chamada Beatles Remember Especializada em Beatles, né? A gente tocou A gente hoje tá na lista Das principais bandas covers brasileiras Tá no... Você pode procurar no Google As bandas covers brasileiras Vai tá lá Beatles Remember Entre as 29 principais Vamos lá então de Beatles? Vamos Não preparei nada Mas vou selecionar uma bem romântica A gente hoje tá na lista A gente hoje tá na lista Yesterday I said something wrong now I long Oh, yesterday, yesterday Esse pessoal de Liverpool, ele veio pra marcar mesmo aqui, né? Mudou a história do mundo, né? Não só da música, mas do comportamento, da parte de cinema, dos primeiros filmes musicais que foram feitos pelos Beatles, inventaram a MTV, se fala, né? O clipe. Porque não existia clipe ainda, por exemplo. Quando o pessoal dos Estados Unidos queria ver a banda, eles não tinham um material de vídeo pra mandar. Só os shows ao vivo, que eram horríveis, que era muito barulho. Então eles criaram o clipe, que era fazer a imagem com a música tocada no fundo, dublada. Então eles mandavam alguns clipes pros Estados Unidos, e o pessoal via a banda, entendeu? Fizeram vários clipes na época, não foram os primeiros a criar essa parte aí. O pessoal poderá acompanhar o seu trabalho por meio de um filme, né? É um vídeo documentário, na verdade, que está sendo produzido, né? Sobre a sua trajetória musical, sobre a sua carreira, né? Sim. É pela Lei Paulo Gustavo, a gente aprovou o projeto, né? E já está na edição final, já, pra fazer, pra você estrear ano que vem. Vai estrear aqui no Teatro Zé Loguim, vou fazer a exibição, e lá em Rio Vermelho, na minha cidade, vamos exibir na praça da cidade, né? E está tudo combinado lá com o prefeito, com o pessoal lá. E muito interessante, porque foi baseado no meu primeiro livro, né? A Vida em Versos e Canções, que é mais uma coisa autobiográfica, que fala da minha vida mesmo, assim, desde o início, quando comecei a ser músico e tal, e como eu me movi com várias pessoas, nos meus encontros com pessoas do meio, né? Nessa estrada aí. Ô, Vaninho, eu quero agradecê-lo pela participação mais uma vez conosco, aqui na TV Leste, aqui no programa Balanço Geral, e o que a gente deseja a você é muito sucesso, viu? Pra gente finalizar, eu gostaria que você tocasse aqui pros nossos telespectadores da TV Leste a sua música autoral, né? Que você já lançou, né? Essa aqui já está no Spotify, já, chama A Melodia. Que é a minha e do Arlindo Maciê, outro compositor lá do Baja Pichoné. Tá certo. Antes de finalizar aqui, quero agradecê-lo a vocês, né? Pela audiência aqui do programa Balanço Geral, pela participação mais uma vez aqui e do Vaninho. E a gente vai finalizar aqui com a música autoral, que já está aí nas redes sociais. Tô aqui aproveitando pra tirar um selfie. Muito beijos lá, ó. Lá na tela, lá, que bacana. Parabéns, Vaninho. Parabéns, Marcos. Eu agradeço muito a você, telespectador. Estamos fazendo convite pra segunda-feira. O Nip tá de volta, tá bom? Beijo do coração de vocês. Obrigado por ter me tropeado aqui e suportado no Balanço Geral. Beijo, com Deus. E depois me convidou a viajar. Eu logo lhe falei, não sei voar. Eu logo lhe falei, não sei voar. Cavalga sobre o vento até o céu. Entenderás o tempo, o sol e o mar. Vai poder chegar nos confins de lá. E depois me convidou a viajar.